Eu errei esse tiro, eu errei esse tiro, eu errei esse tiro, eu errei esse tiro, pode clipar, eu errei esse tiro, e eu matei o cara, eu errei esse tiro, eu errei esse tiro, foi mais pra direita dele, vocês não sentiram que eu errei esse tiro? Eu errei, mano.